Música Eu não preciso de você, o mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar a minha fé Já estamos de volta! E vamos falar de Mercadinho Monte Frios Vitória! E aí Vitória, nossas novidades do Mercadinho Monte Frios? Como sempre, não tem segredo, o Mercadinho Monte Frios estourou para o mundo, tem o melhor preço Maravilha! E sempre tudo com muita boa qualidade Olha, e essa manteiga aqui, deixa eu mostrar aqui a manteiga para a família cearense Olha aqui Ivan, pega aqui, manteiga da terra, Vitória, essa manteiga é deliciosa Tato, e tem mais Eu adoro saborear essa manteiga no pão de manhã na minha casa É uma delícia Tato no Mercadinho Monte Frios tem frutas e verduras de primeira qualidade Eu sei disso, que maravilha, isso aqui é o mel do Mercadinho Monte Frios Olha aqui, Ivan, olha o mel Para quem gosta de fazer dieta e substituir o açúcar pelo mel, está aqui ó, nosso mel do Mercadinho Monte Frios é puro Maravilha! Olha aqui a nata, nata do Mercadinho Monte Frios e aqui é o creme de nata do Mercadinho Monte Frios, que maravilha! E tem o queijo também, está a dona Chiqui que gosta de merendar de manhã, levar o menino para o colégio e botar o queijo no pão O queijo vem direto de Aguaribe Vem direto de Aguaribe A lenda ali ó, só come queijo do Mercadinho Monte Frios Que beleza! Olha, Mercadinho Monte Frios é a Avenida Contorno Norte, Conjunto Esperança, né? Não é isso? Que maravilha! O Monteiro está esperando todos os seus clientes lá Mais alguma coisa, Vitória? Para quem procura embalagens para pizza, no Mercadinho Monte Frios também tem embalagens para pizza Maravilha! Frutas e verduras, queijo, mel, nata, castanha, tudo no Mercadinho Monte Frios é baratinho e cabe no bolso de todo mundo Que beleza! Vamos informar o telefone do Monteiro, é o 988-16-6986 Vendida Contorno Norte, Conjunto Esperança Vai lá e confere o nosso preço e a nossa qualidade, viu? Maravilha! Aquele abraço para o nosso amigo Monteiro Mas o nosso show não para, continua, temos mais atração para a família cearense Vamos trazer uma atração direto da cidade de Ererer, Ceará É, Paulo Júnior, venha para cá, Paulo Júnior Que beleza! Tudo bom, Paulo Júnior? Tato Júnior, satisfação imensa Satisfação nossa receber você aqui no nosso programa, viu? Agradecer a oportunidade, programa maravilhoso Vamos forró, tocar forró Vamos tocar forró No show do Tato Júnior Vai, maestro Sam! Paulo Júnior O velho chegou Chama, meu filho Chegou E o nome dele é Paulo Júnior Bora! Bora! Cuide! Getop eventos Quando o velho chegou Vai logo roubando a cena Serra Loura O Valerê Não quer nem saber Vai no passinho Caqueado Suinha Não tem que ver ainda Narra nele E bota pra descer O velho chegou Major Chegou Chegando Quem que chegou Dez anos? O velho Chegou Chegando Dançando E fazendo Fá E a mulher Ela se amarra No balançado Do rei O velho Chegou Major Chegou Chegando Quem que chegou Dez anos? O velho Chegou Chegando Dançando E fazendo Fá E a mulher Ela se amarra No balançado Do rei Quem sabe Dança Quem não sabe Paz que nem o rei Só balança Chama Pai Tudo bem Meu amigo Como vai Tudo jóia Quando o velho Chega Vai logo Roubando a cena Serra Loura O Valerê Não quer nem saber Vai no passinho Cacchiado Swingado E tem que ver E danado Ele bota pra descer Quando o velho Chega Vai logo Roubando a cena Serra Loura O Valerê Não quer nem saber Vai no passinho Cacchiado Swingado E tem que ver E danado Ele bota pra descer O velho Chegou Major Chegou Chegando Quem que chegou Dez anos? O velho Chegou Chegando Dançando E fazendo Fá E a mulher Ela se amarra No balançado Do rei O velho Chegou Major Chegou Chegando Quem que chegou Dez anos? O velho Chegou Chegando Dançando E fazendo Fá E a mulher Ela se amarra No balançado Do rei O papai O rei Chegou Chama É nóis É show Cuida Todo Tanto 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 O ceará Para o brasil O velho Chegou E o nome dele é Paulo Júnior Paulo Júnior no nosso show Tudo bom, Paulo Júnior? Você é da cidade de Ererê? Sou da cidade de Ererê É Ceará Estive lá já Depois de Irassema, né? Positivo Estive lá quando era o prefeito Antônio Moura Zé Moura O primeiro prefeito de Ererê O primeiro foi Luiz Moura Aí já teve o Zé Moura Estive fazendo show lá na região E eu estava lá dando uma espiadinha Olha aí, rapaz, que beleza E o seu telefone para quem quiser contratar você Liga lá na Gtop no fixo 88-3434-12-87 Ou no celular 88-981-077388 Leva o vai para todo o Brasil E o nosso amigo Everardo Gomes está aqui? Eu já dei uma saída, mas ele volta já Ah, eu quero falar com ele É o comunicador da FM lá em Quixadá? É seu empresário? Ele que representa a gente no Sertão Central Maravilha Você está fazendo show em todo o Ceará Em todo o Norte do Norte? Já toca no Ceará, Rio Grande do Norte Estamos também na Paraíba Piauí, Maranhão, São Paulo Vamos estar em novembro agora Voltando a São Paulo A gente sempre faz quatro turnês por ano em São Paulo Vamos fechar esse ano com o Chavo de Rio Gravando um DVD do Véi No CMTC Clube em São Paulo Só vejo você fazendo sucesso aí no meio do mundo Estão trabalhando Viu? Tem mais uma música para... Tem mais uma aí, hein? A maestro Sam Acordo cedinho quando o sol vem nascendo Cê é do Carvalho e vou cuidar do gado O dia no campo e a noite no bar bebendo Doido e saudade dela e sofrendo apaixonado Oh, vida de gado Vida de gado Vai que ele também sobra quando tava apaixonado Oh, vida de gado Vida de gado Vai que ele também sobra quando tava apaixonado Até meu Carvalho deixou de ser campeão Caiu de produção e não tá mais correndo Ele vê tudo e só não diz porque não fala Mas ele sabe que o raqueiro tá sofrendo Oh, vida de gado Vida de gado O raqueiro também sobra quando tava apaixonado Oh, vida de gado Vida de gado O raqueiro também sobra quando tava apaixonado Nem a ração do meu Carvalho tá querendo Fica ali sozinho do cantinho abandonado Ele tá triste porque o dono tá bebendo E o dono bebe porque tá apaixonado Oh, vida de gado Vida de gado O raqueiro também sobra quando tava apaixonado Oh, vida de gado O raqueiro também sobra quando tava apaixonado Show no Tato Júnior assim, pai Essa alegria Vai que chegou Chama Cuida De copia ventos Até meu Carvalho deixou de ser campeão Caiu de produção e não tá mais correndo Ele vê tudo e só não diz porque não fala Mas ele sabe que o raqueiro tá sofrendo Oh, vida de gado Vida de gado O raqueiro também sobra quando tava apaixonado Oh, vida de gado Vida de gado O raqueiro também sobra quando tava apaixonado O raqueiro também sobra quando tava apaixonado Oh, vida de gado O raqueiro também sobra quando tava apaixonado Oh, se salva Tudo vai chegar Meu nome dele é Paulo Júnior Chama, cuida Vai, amor demais Pra minha fortaleza, meu Ceará, meu Brasil Cuide Meu amigo Pedro Júnior Paulo Júnior Vai, chegou Maravilha, Paulo Júnior Mais alguma coisa? Só agradecer a você Por esse show maravilhoso Programa top mesmo Agradecer aí meu parceiro Everardo Gomes Que nos trouxe aqui Tá bom? Agradecer pela oportunidade Espero que a gente possa voltar mais vezes Super feliz com a sua vinda aqui do nosso programa Tamo junto, sucesso pra você Paulo Júnior Tamo junto e misturado Paulo Júnior, vai, chegou Obrigado, querido Um abraço lá pra cidade de Ererê Ererê no meu Ceará Valeu, obrigado, querido Obrigado, minha gente, valeu Salve, salve Mais um nosso show não para Continua Para o meu amigo Pedro Avelino em São Paulo Pra Marluce Abilho Sueli Santana Luísa Gomes no Rio de Janeiro Vamos receber agora uma atração que vem direto do Rio de Janeiro É o meu amigo Carlos Oliver Venha pra cá, garoto Tudo bom, querido? Prazer em mim Com a vontade A desilusão Que é no meu peito onde você descarrega uma paixão A desilusão é demais Não vou dar conta de atender A todas que você diz que gosta não sou capaz Coração Dá um tempo O teu erro é o meu Lembre que você sou do meu Não te aguento Coração, não seja assim Num vagabundo Você não vai conseguir abraçar o mundo Só pensei em amar a cada segundo Mas sou eu quem sobra Dissolvendo tudo Não consigo controlar Meu coração vadio Não dá pra segurar Parece estar no cio Coração, tome cuidado Isso não te faz bem Pode ficar com quem quiser Mas não gosto de ninguém A desilusão É demais Não vou dar conta de atender A todas que você diz que gosta não sou capaz Coração Coração Dá um tempo O teu erro é o meu Lembre que você sou do meu Não te aguento Coração, não seja assim Num vagabundo Você não vai conseguir abraçar o mundo Só pensei em amar a cada segundo Mas sou eu quem sobra Dissolvendo tudo Não consigo controlar Meu coração vadio Não dá pra segurar Parece estar no cio Coração, tome cuidado Isso não te faz bem Pode ficar com quem quiser Mas não gosto de ninguém Coração, não seja assim Num vagabundo Você não vai conseguir abraçar o mundo Só pensei em amar a cada segundo Mas sou eu quem sobra Dissolvendo tudo Não consigo controlar Meu coração vadio Não dá pra segurar Parece estar no cio Coração, tome cuidado Isso não te faz bem Pode ficar com quem quiser Mas não gostei De ninguém De ninguém Show Obrigado, obrigado, obrigado Carlos Oliver Fala meu patrão Que beleza garoto Você mora no Rio de Janeiro E São Paulo Prazer imenso Moro no Rio de Janeiro já há muitos anos Sou do estado do Piauí Ah e você é? Da cidade de Pedro II Isso Pedro II Cidade maravilhosa Mas estou no Rio de Janeiro já há muitos anos Me considero assim já quase do Rio de Janeiro Muitos anos Bom receber você aqui no nosso show Prazer é todo meu Queria agradecer ao meu amigo Antônio do Brega Pela indicação Maravilha, nosso parceiro Antônio do Brega E o seu contato Pra quem quiser contratar Levar você 21-981-97-67-68 Maravilha Olha, eu estou aqui Oliver Com meu amigo Haroldo Nogueira Comunicador da FM Lá da cidade de Horizonte O cantor romântico Brega Prazer em conhecer Boa tarde Obrigado O Haroldo Nogueira Que maravilha ter o Carlos Oliver aqui no nosso programa Um bregueiro romântico Boa tarde, Deus do seu boa tarde Para os nossos ouvintes Telespectadores do show do Tato Júnior Boa tarde Boa tarde, Tato Júnior Boa tarde, telespectadores do show do Tato Júnior Maravilha Maravilha O domingo não teria melhor, né? Realmente o show top Família Cearense almoçando e vendo o show do Tato Júnior Plateia maravilhosa também Jurados Maravilha Haroldo Maravilha Que bom a gente receber um cantor desse nível no nosso programa Cantor romântico Brega Já conheceu o trabalho do Carlos Oliver Já conhece o trabalho dele A gente acompanha E tá de parabéns Realmente a gente tá precisando da boa música Obrigado, amigo Prazer imenso te conhecer Maravilha Maravilha O Tato, eu queria mandar um alô especial Lá para o Aracati Aracati Um abração especial para o Antônio Gonzaga O poeta de Aracati Oba, maravilha Que fez 80 anos no sábado passado Maravilha Uma grande festa Parabéns a ele por essa data maravilhosa Um abração especial para toda a galera do Aracati Maravilha Tem outra música para o nosso show? Vamos nessa Mais uma Vamos, maestro Se eu canto triste É porque eu não tenho você Com outras mulheres Já não tenho o mesmo prazer Você chegava Seu perfume me embriagava De sua boca Eu ouvi eternas palavras Se eu canto triste É porque tudo mudou Você se foi Só saudade comigo ficou Em nossa cama Outro amor não consigo amar E meu corpo reclama Se outro alguém Deve em seu lugar E agora eu pergunto Oh meu Deus Se com quem ela está Se ela é infeliz Como eu Na hora de amar Ou será que esta outra pessoa Te fez esquecer Dos meus beijos molhados Meu corpo suado Para te dar prazer Dos meus beijos molhados Meu corpo suado Para te dar prazer Se eu canto triste É porque tudo mudou Você se foi Só saudade comigo ficou Em nossa cama Outro amor não consigo amar E meu corpo suado E meu corpo reclama Se outro alguém Deve em seu lugar E agora eu pergunto Oh meu Deus Se com quem ela está Se ela é infeliz Como eu Na hora de amar Ou será que esta outra pessoa Te fez esquecer Dos meus beijos molhados Meu corpo suado Para te dar prazer Dos meus beijos molhados Meu corpo suado Para te dar prazer Dos meus beijos molhados Meu corpo suado Para te dar prazer Dos meus beijos molhados Meu corpo suado Para te dar prazer Show do Carlos Junior Carlos Oliver No nosso show Obrigado amigo Obrigado querido Leve um abraço pra família Obrigado amigo a todos vocês Muito obrigado Obrigado querido Valdari pelo apoio Tá aqui comigo hoje Muito obrigado Maravilha querido O nosso show Não para Continua Vamos receber mais Uma atração No nosso show Vamos receber Ribeiro Santos Direto da cidade Redenção Venha pra cá Ribeiro Santos Tudo bom Ribeiro Que prazer De receber aqui Querido Então Boa tarde A todos os telespectadores Um abraço Mandar um abraço especial O pessoal de Redenção Que tá ligadinho com você Que tá ligadinho com você Que tá cobrando sua presença Lá na Redenção No show com as meninas Todo mundo Iremos na Redenção É só você Falar o dia Se Deus quiser É só você falar o dia Vamos cantar Mandar sucesso Vamos ver Ribeiro Santos É você que quer assim Devia só um par de mim Eu sei Já notei no seu olhar Quis fazer você feliz Mas nem isso você quis Eu sei Tenho que ir embora Você pensou Que eu não fosse lhe deixar Mas enganou Eu não devo mais ficar Vou viver sem ninguém Não pensei que tanto amor Me trouxesse tanta dor Eu sei Tudo foi um sonho a mais Eu pensei que vou sofrer Pois não posso lhe esquecer Eu sei Mas prefiro a solidão Você pensou Que eu não fosse lhe deixar Mas enganou Eu não devo mais ficar Vou viver sem ninguém É pra você lançar Pra você se apaixonar Ribeiro Santos O amante do corró A rocha Ela gosta Não pensei que tanto amor Me trouxesse tanta dor Eu sei Tudo foi um sonho a mais Eu pensei que vou sofrer Pois não posso lhe esquecer Eu sei Mas prefiro a solidão Você pensou Eu não posso lhe deixar Mas se enganou Eu não devo mais ficar Vou viver sem ninguém Você pensou Que eu não posso lhe deixar Mas se enganou Eu não devo mais ficar Vou viver sem ninguém Show Do Tato Júnior Ribeiro Santos Obrigado Que beleza Ribeiro Santos Mais uma vez Receber você no nosso show Cara É sempre um prazer A gente cantar Nesse seu programa Quando a gente faz Esse programa aqui A gente já sabe Que é sucesso total O Maceio de Baturité Fica ligadinho Todo o Brasil Redenção principalmente E a gente aproveita Aqui exatamente Para mandar um abraço Pessoal de Redenção E dizer que Dia 12 de outubro A gente vai fazer A festa das crianças Lá na Praça do Obelisco Maravilha Já é uma tradição Da gente E a gente manda Um beijo para todo mundo E eu quero lhe parabenizar Por essa voz Privilegiada Que você tem Você sabe que eu sou seu fã Cantor romântico E seu contato Quem quiser contratar Ribeiro Santos Show de forró Bacana 987897932 Tá bom? Repetindo 987897932 Esse é o Zap também Tem mais uma música Para o nosso show Vai Marco Santos Se não quer ela Essa é a sua Ribeiro Santos E essa é a minha autoria Ribeiro Santos O amante do forró Arrasta meu filho Que ela gosta Puxa, Samponeiro Se não quer ela Deixe comigo Não se preocupe Que eu vou cuidar bem dela Mas se não quer ela Deixe comigo Vou fazer dela A minha cinderela Mas se não quer ela Deixe comigo Não se preocupe Que eu vou cuidar bem dela Se não quer ela Deixe comigo Vou fazer dela Vou fazer dela A minha cinderela Tome cuidado Para não fazer besteira Se não quer ela Eu garanto Tem quem queira Eu já mandei o recado Pelo garçom Se ela me ligar E é bom Se ela me ligar E eu vou achar é bom E é bom Se ela me ligar E eu vou achar é bom Mas é bom É bom Se ela me ligar E eu vou achar é bom É E é bom E é bom Se ela me ligar E eu vou achar é bom Opa Cuidado Eu fico com a sua mulher Porque tá assim de garrinho E O que O amante do morró Cuide bem dela Viu Opa Se não quer ela Deixe comigo Não se preocupe Eu vou cuidar bem dela Se não quer ela Deixe comigo Vou fazer dela A minha cinderela O que Se não quer ela Deixe comigo Não se preocupe Que eu vou cuidar bem dela O que Se não quer ela Deixe comigo Vou fazer dela A minha cinderela Tome cuidado Para não fazer besteira Se não quer ela eu garanto tem quem queira Eu já mandei o recado pelo baçom Se ela me ligar E é bom, e é bom, e é bom Se ela me ligar e eu vou achar é bom E é bom, e é bom Se ela me ligar e eu vou achar é bom Mas, mas é bom, e é bom Se ela me ligar e eu vou achar é bom E é bom, e é bom Se ela me ligar e eu vou achar é bom Ora se vou Ribeiro Santos Sobe o chameiro Arroz, meu bem, que ela gosta, hein Ribeiro Santos Obrigado querido, aquele abraço Muito obrigado Valeu, muito obrigado mesmo Abraço para o povo querido de Redenção Valeu Redenção, valeu gente Olha daqui a pouquinho nosso amigo, nosso cantor Carlinho Palhano no nosso show Daqui a pouquinho Carlinho Palhano Olha, nós fizemos uma matéria na SEASA, estivemos lá com os feirantes Foi super bacana, não foi, Rosângela Mendes? Vamos conferir TV Metrópole, canal 16, show do Tato Júnior Aqui direto da SEASA, aqui no meio dos feirantes Vou saber preço da mercadoria, das verduras, que maravilha E aí minha amiga, como é que está as coisas? Tudo bom? Bom dia Bom, bom dia O que é que você tem mais aqui? O que é que você vende mais? Como é que está o preço do machixe? A 4 reais o quilo misturado O machixe é para botar na carne, botar no feijão Para que é que o machixe serve? Para botar no feijão verde, na carne O que você quiser botar, serve Ganhou o CD do Tato Júnior aí? Olha aí, CD do Tato Júnior Que beleza Obrigado, vem amiga Está gostando da nossa banda? Está gostando da nossa banda? Show Maravilha Show do Tato Júnior aqui direto da SEASA No meio dos meus amigos feirantes Ô, Rosângela CD do Tato Júnior aqui para minha amiga, para a Loura Aí, Loura, o meu CD Qual é o preço do pepino, Loura? 2 reais Para que é que o pepino serve? Para tudo Bonito o pepino Maravilhoso E aí, isso aqui, o que é isso aqui? Cove em flor Quanto é que está isso aqui? 7 reais o quilo Ei, batatinha, o que é isso? Ô, baratinha Isso aqui Giló É unidade ou quilo? É o quilo Quilo o Giló 5 reais 5 reais o quilo do Giló Estamos aqui na SEASA com nossos amigos feirantes O teu apelido é Loura O teu nome chama para o Loura? Muito obrigado, viu Loura? Show do Tato Júnior, TV Metrópica, canal 16 Aqui na SEASA, junto com meus amigos feirantes Ô, que coisa boa Olha, show do Tato Júnior aqui na lanchonete da nossa amiga Celie Tudo bom, Celie? Bom dia Boa tarde, né Celie? É boa tarde, né? Boa tarde de sábado, né? É sim, boa tarde Tudo bem Prazer você aqui no meu estabelecimento Estou gostando, viu? Prazer é todo nosso Mas o prazer é maior Porque também você está prestigiando a nossa TV Metrópica, canal 16 Daqui a pouquinho começa o show do Tato Júnior, viu? Meu dia começa o show do Tato Júnior Todo dia, todos os sábados nós estamos aqui assistindo, viu? Com certeza Sempre ligada no show do Tato Júnior, na TV Metrópola É verdade Todos os sábados pode vir aqui que nós estamos aqui ligados, assistindo Que aqui é a melhor panelada da SEASA, é isso? É verdade Todo mundo gosta bastante da nossa panelada E todos os dias nós temos panelada Qual é o preço dessa panelada aqui, Sali? Essa panelada aqui só custa só R$ 9 Quanto é que eu vou pagar por essa panelada aqui, menina? Aqui você não vai pagar nada Vai ser cortesia, é um prazer você estar aqui no meu estabelecimento, viu? Nossa amiga Sali Dando aqui a panelada para o Tato Júnior aqui, viu? Pra nossa equipe aqui Todo mundo aqui vai comer panelada Coisa boa O baratinho vai comer panelada também Eu tô doida pra comer essa panelada, menina É bom demais Vai comer panelada, baratinho Todo mundo vai comer panelada Viu, Sali? Um abraço, viu? Prazer ter te conhecido E vamos comer a panelada É baratinho Aproveita aí, baratinho Tá boa a panelada? Tá boa? Tu botou a mão, hein, macho? Tá queimando Bora Tá bom Obrigado minha amiga Sali Um prazer grande, viu? Falar com você Igualmente Um prazer é meu E aí eu volto aqui, viu? Tá bom Você será bem-vinda Apoio cultural SBC Unidos para sempre HS Baterias A mais forte para o seu carro Baterias para caminhões Automóveis nacionais e importados Motos e náuticos Temos também Bateria estacionária E o nosso teleentrega É inteiramente grátis Para toda a Fortaleza É só você ligar 3467-0129 3467-0129 HS Baterias A sua Moura Mais perto de você Mercadinho Monte Frios Temos queijo Manteiga da terra Nata Mel de abelha E outras variedades Mercadinho Monte Frios Ficamos na Avenida Contorno Norte No Conjunto Esperança Fone 991-652723 Organização Monteiro Qualidade e confiança É aqui No Mercadinho Monte Frios O restaurante Casa do Cará Te convida para experimentar O melhor peixe de Fortaleza Temos a maior variedade em peixes Que você imagina Além disso temos Carne do Sol Maminha Camarão Caranguejo Picanha E muito mais Venha com a sua família Aproveitar as nossas delícias Restaurante Casa do Cará Rua Hungria Número 460 Maraponga Fone 3495-1971 Ximã, como tu tá bem, né? Desde que ele chegou na minha casa Tudo mudou Minha vida mudou Na tua casa tem ou não tem? Na minha casa tem Se na tua tem Na minha também tem Na minha tem E na tua tem? Na minha casa tem Todo lugar tem Limpa de verdade Limpa fácil Não tem comparação Limpa fácil Produtos de limpeza Limpa fácil Limpa fácil Limpa fácil Na minha casa tem Na minha casa tem Na sua tem Selvigreo Você precisa construir 0772 Varejão do 999 Venha comprar Na loja mais popular Do Genibaú Seu mini shopping A partir de 1,99 Temos tudo para o seu lar Uma grande variedade De roupas e acessórios Aceitamos cartões de crédito Nosso endereço Rua José Medonça 1039 Genibaú Telefone 0859 85414115 Se você quer saborear Uma comida de qualidade Vá ao restaurante Sabará Grill Lá você encontra Uma variedade De pratos deliciosos Com o verdadeiro sabor Da comida caseira Servimos Selvicef de segunda a sábado Com sobremesa grátis Sabará Grill Na rua Floriano Peixoto 814 Sabará Grill 2 Ambiente climatizado Na rua Floriano Peixoto 799 Há mais de 20 anos No mercado O plano de assistência familiar SBC Atende você e sua família Com qualidade e respeito Com mais de 22 filiais Espalhadas pelo Ceará E outros estados do Nordeste Dão a garantia Do melhor atendimento De um plano de assistência familiar Que proporciona a você E sua família Tranquilidade E segurança Com o plano SBC Você tem descontos especiais Em clínicas médicas Odontológicas Exames laboratoriais Da cidade E nos momentos mais difíceis da vida A SBC oferece auxílio funerário humanizado Com equipe especializada Com suporte 24 horas E frota com veículos para atendimento E conforto à sua família Venha fazer parte dessa família Você também SBC e você Unidos para sempre E até a próxima E aí E aí E aí E aí